E aí? Aqui é o Zangado e hoje é dia de vlog. Volta e meia vocês pedem pra eu fazer um, mas em meio a tantos jogos fica meio, né? Fica meio difícil pra eu te conseguir um espaço pra isso. Mesmo eu sempre tendo alguma coisa pra falar. E esse assunto de hoje eu queria falar há bastante tempo e finalmente eu tive aqui uma oportunidade pra poder fazer isso. Hoje eu resolvi falar sobre fama. O que é a fama? Fama tá associada à reputação, a conceito, a renome, a celebridade. Um sinônimo pra fama? Glória. Com o passar dos anos aqui no YouTube, as pessoas eventualmente acabaram me conhecendo ou ouvindo falar de mim. Bom, não realmente eu, e sim essa figura da internet chamada Zangado, esse alter ego. Que através de uma máscara eu pude ter voz lá atrás no começo de tudo. E por que a fama é tão perseguida? E por que algumas pessoas que a sentiram em algum momento se tornam tão depressivas quando a perdem? Milhares de pessoas no mundo optariam por 15 minutos de fama, muito mais do que viver no total anonimato, mesmo que essa vida tivesse um propósito. Ser popular, ser idolatrado, ser amado, quem não gostaria? E algumas pessoas não medem esforços pra poder alcançá-la. Nem que tenham que pisar em outras pra poder chegar lá. O problema é que poucas dessas pessoas que já atingiram a fama ou a pseudo fama, pararam pra pensar em algum momento em que tipo de famoso ela vai ser. Porque toda pessoa que é considerada celebridade, ela tem fãs. Não importa como ela seja, se ela é idiota, se ela trata mal os fãs, se ela é arrogante, egocêntrica, não importa. Sempre vão ter os fãs que vão defender e vão bater palma pra aquela atitude. Vocês já sabem desse trecho da história, mas quando eu atingi lá os 30, 40 mil inscritos, foi quando eu mudei a máscara pela primeira vez, da primeira pra segunda, essa é a terceira pra quem não me conhece. Lembrando que hoje nós somos 3 milhões e 600 mil inscritos. Eu me questionei que tipo de figura eu seria. E vocês sabem que a resposta não veio, né, imediatamente. Eu dei mau exemplo, eu falei muito palavrão à toa, e eu nunca quis passar uma imagem de um viciado sem vida em videogame. Eu queria poder ser diferente de alguma forma e fazer esse nosso momento especial. Há alguns meses atrás, eu ouvi aquele ator Josh Redner, desculpa se eu pronunciei o sobrenome errado, é o que faz o Ted em How I Met Your Mother, como eu conheci a sua mãe. Eu vi um vídeo dele que era como uma palestra, e em um trecho desse vídeo ele comentava sobre a fama e sobre as vantagens e desvantagens dela. E nas vantagens ele disse o seguinte, que quando você é famoso, o mundo passa imediatamente a ser menor. Mas em que sentido? Porque você não tem mais problemas pra conhecer ninguém, porque as pessoas já conhecem você. Eu tive a oportunidade de conhecer quase o Brasil inteiro, agora sábado, eu estive em São Paulo, e sábado agora eu vou estar num evento em Brasília. E em absolutamente todos os locais que eu fui, todos, sem exceção, eu fui muito bem, mais do que bem, né, recebido. Ao longo desses sete anos de YouTube, eu me conectei com muitas pessoas. Pessoas com problemas de depressão, com problemas com os pais, bullying, faculdade, relacionamento, trabalho. E o meu canal foi um sopro de alegria pra amenizar essa dor, mesmo que por um pequeno instante. Alguma coisa que eu disse em um vlog, algum conselho que eu mandei em alguma saga, algum sermão que eu dei em alguma análise, serviu de consolo, serviu de inspiração, serviu pra abrir os olhos de alguém. As pessoas acreditam que se você for famoso, isso vai te salvar dessa vida que hoje você não gosta, por algum motivo, ou por vários motivos. Então eu, supostamente, deveria ser feliz o tempo inteiro. Nós vivemos sempre em busca de alguma coisa. E o estranho é que quando você chega lá, essas coisas podem não fazer diferença nenhuma. Não adianta mil, cinco mil, dez mil pessoas falarem o quanto você é linda, o quanto você é inteligente, Se aparece uma pessoa dizendo o contrário, e isso já te derruba, nada vai mudar quanto a isso. E você pode atingir a fama e se sentir mais sozinho do que nunca, tendo aquela sensação que todos que se aproximam têm interesse. E eu devo alertar vocês, jovens, que os urubus da fama, eles existem. E eles vão tirar uma casquinha, seja por bem ou por mal. O que vocês não sabem é que alguns anos atrás, uns três, quatro anos atrás, Quanto maior o canal ficava, mais triste eu ficava junto. É estranho, né? O motivo principal é que as coisas estavam ficando bagunçadas pra mim. Porque essa atenção que eu busco dar de forma individual, tava me sobrecarregando. Eu li tantas histórias de inscritos, mas tantas. Algumas dessas histórias são muito bonitas, são textos de agradecimento, são coisas que animam o meu dia. E eu recebo até hoje. Entre essas, eu recebi também muitos pedidos de ajuda, nas situações mais variadas possíveis. Rejeição dos pais, traumas. Eu me pegava duas, três da manhã, deitado no escuro, com a luz do celular, lendo textos desse tipo. E não me entendam mal, mas eu sempre quis ser o cara que tinha resposta pra tudo. Sempre quis, sempre busquei ser uma pessoa assim. Mas essas respostas que eu dava, eu tinha que entender que não servia pra todo mundo. Agora me digam, o que você faz quando um fã te procura, de 16 anos, ele manda um texto enorme, dizendo o quanto te admira, o quanto tempo ele acompanha o canal, que o sonho dele... Enfim... Enfim... E entre esse texto dele, ele diz que ele tem câncer e tá no último estágio... E... O que você diz... Pra essa pessoa? Acredite nos seus sonhos. Não desista, lute. Já tá selado o destino da pessoa. Foi nesse momento que eu percebi que... Eu não tinha resposta pra tudo. Eu tinha resposta pra algumas pessoas e pra outras só palavras de conforto. Eu levei um tempo pra aprender a não carregar o peso do mundo nas minhas costas. Eu ainda carrego um pouquinho. Eu não consigo mudar isso. Mas eu carregava peso demais. E o que eu quero dizer com isso, jovens? Qual é o propósito, qual é a moral da história desse vídeo aqui? O mundo, ele tá mudando. E muito. As pessoas estão cada vez mais individualistas, mais tristes, mais amargas, com mais raiva dentro de si. E com menos paciência. A internet, as redes sociais, demonstram tudo isso. Você vê meninos de 12 anos, estressados, como se fosse um homem de 40 anos com uma família pra sustentar. E da onde vem tudo isso? A realidade hoje é que vivemos em um mundo onde a inteligência é atacada e ridicularizada. E a ignorância não para de ser glorificada. Indo em programas de TV, servindo de exemplo. Os famosos de hoje em dia estão sempre ostentando alguma coisa. E ignorando as pessoas à sua volta por se sentirem superiores. O orgulho tá lá em cima. E a humildade tá lá embaixo. E o pior, sabe o que é? As pessoas aplaudirem isso. Na internet, todo mundo sabe de tudo. Sobre tudo. E se você pensar diferente de alguém, você já é considerado o lixo. Como eles dizem, né? Na hora de ofender. Porque por algum motivo, a internet tá forçando todo mundo a pensar da mesma forma. Porque se você pensar diferente, falar alguma coisa fora da reta, todo mundo cai matando em cima de você. O que é muito estranho. Ainda há preconceito racial. Ainda há preconceito contra gays. E ainda é engraçado a desgraça alheia. As pessoas se divertem ao ver outro cair e se ferrar. Vivemos em um país corrupto. Com a educação à beira da falência. O desinteresse dos alunos nunca esteve maior. Nas escolas e nas faculdades. E por quê? Vocês já pararam pra analisar quais são os modelos que esses jovens seguem hoje em dia? Só por um momento, eu tenho ciência que eu nunca vou ser relevante o suficiente pra mudar o mundo. Eu já entendi isso. Muito menos o Brasil. Também já entendi isso. Mas, eu posso pelo menos mudar aqueles que estão à minha volta. Sejam 3 milhões e 600 mil. Sejam 300 mil. Sejam 100 mil. Sejam, sejam, sejam. E vocês que não tem essa tal fama, podem mudar o que está à volta de vocês. Sejam 100 pessoas, 50, 30, 10 ou só uma. Você. Tenham mais compaixão. Tenham menos rancor. Aprendam a perdoar. Sejam mais pacientes. Tenham mais responsabilidade. Abrace mais os seus amigos. Abrace mais os seus pais. Não tenha vergonha de dizer eu te amo. Acreditem, jovens. Eu já senti muita raiva dentro de mim. Por muito tempo da minha vida. Eu já briguei muito quando adolescente. E enquanto eu fui assim, eu não fui pra lugar nenhum. Você não precisa de fama pra fazer algo importante. Você não precisa de fãs pra saber que é especial. Seja apenas você, mas seja uma pessoa boa. O mundo precisa e implora por isso. Certo? Beleza, então. Valeu, falou. E até mais.